Remédios naturais e eficazes contra a perda de audição A aplicação de alguns remédios de origem natural pode ajudar na prevenção e no tratamento da perda de audição de forma simples e segura. A perda de audição é um transtorno que, de acordo com a Clínica Mayo, costuma se desenvolver de maneira progressiva, quase sempre na terceira idade, embora possa parecer mais cedo. Trata-se de um problema difícil de lidar, principalmente porque reduz a qualidade de vida e afeta o estado de ânimo. Neste artigo, compartilhamos alguns remédios de origem natural que podem te ajudar a prevenir e a combater os sintomas da perda de audição. Causas da perda de audição As causas da perda de audição podem ser muito variadas, algumas delas bastante graves. Por isso, convém sempre procurar um médico especialista antes de começar qualquer tratamento. Entre as causas da perda de audição estão Infecções por vírus, traumas acústicos, alguns tratamentos farmacológicos, tumores. Pela perspectiva da medicina holística e natural, que leva em consideração a conexão dos diferentes órgãos dentro do corpo, acredita-se que existe uma conexão interna entre o ouvido e os rins. Embora isso não seja comprovado cientificamente, você pode experimentar essas receitas para melhorar a função dos seus rins e, assim, evitar problemas relacionados. No entanto, no tratamento da perda de audição, o que você deve fazer é procurar nosso médico ou otorrinolaringologista. Só ele saberá qual é a melhor opção. Além disso, é preciso levar em conta fatores hereditários. Remédios naturais contra a perda de audição, sucos e caldos para cuidar dos rins. Mesmo sem ter uma doença renal, é recomendável que você consuma diariamente sucos e caldos naturais e caseiros preparados com os seguintes ingredientes. Verduras como o aipo, a cebola e a salsa. Plantas com propriedades medicinais, como o dente de leão e a urtiga. O dente de leão, de acordo com um estudo realizado pela Universidade de Aros, na Dinamarca, é anti-inflamatório. Frutas como a pera, a uva e o mirtilo, frutos secos e sementes. Além disso, o consumo desses sucos e caldos te ajudará você a alcalinizar o organismo, favorecendo a função renal. Dessa forma, você, supostamente, pode evitar a perda de audição. Exercícios de relaxamento mandibular Caso sofra de tensão mandibular durante o dia e bruxismo à noite, você deve realizar exercícios para relaxar a mandíbula várias vezes por dia. Com isso, você pode reduzir a tensão que pode estar prejudicando seu ouvido. Esses exercícios são os seguintes. Abrir e fechar para frente, e para trás de lado, ao lado em círculos para ambos lados realizar, a forma do infinito velas auriculares. As velas auriculares são remédio do índio zopi. Há anos, acredita-se que esse remédio natural pode ajudar a manter os ouvidos limpos e saudáveis. Essas velas são acesas pela ponta, é, a partir de um efeito semelhante ao da chaminé, e extraem a cera de uma maneira não agressiva. No entanto, de acordo com o estudo realizado pelo Hospital Clínico Universitário de Valladolid, essa técnica, além de ineficaz, é muito perigosa. Portanto, não a recomendamos. Além disso, podem causar agravamento nos casos de Perfuração do tímpano Alergias ou problemas de pele do ouvido externo A tinta infecciosa Massagem com óleo de gergelim O óleo de gergelim, é excelente para fazer massagens, e esquentar áreas do corpo. Além disso, proporciona uma grande quantidade de ingredientes por meio dos pórios da pele. Isso se deve às suas propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes tão benéficas, como aponta uma pesquisa realizada pela Universidade da Flórida Central. Você pode aquecer um pouco de óleo, e usá-lo para massagear a orelha, e a parte dianteira da tempora, e da mandíbula. Faça isso antes de dormir durante um tempo, para observar os possíveis benefícios. Flores de baque Dentro da medicina natural, existem os florais de baque, que são essências que ajudam a superar transtornos físicos e emocionais de maneira paulatina, embora existam poucas evidências científicas que comprovem seus efeitos. Para a perda de audição causada por inflamações, você pode recorrer às seguintes flores. Maçã silvestre No Brasil, a oliva possui propriedades anti-inflamatórias. Água de fonte, rock water. Acredita-se que essa essência ajuda a combater a rigidez do corpo. Por exemplo, se há muita tensão nas cervicais, na mandíbula, etc. Nesses casos, também pode haver um problema na audição. No entanto, não há evidências científicas, que comprovem suas supostas propriedades. Portanto, é essencial realizar exames médicos periódicos, especialmente com a presença de fatores de risco importantes. Os remédios que indicamos aqui, são apenas um complemento para ajudar no tratamento.